O Padilha vem, é um prenúncio que ele é ministro das relações funcionais que o Lula está vindo também, então a vila do Padilha ainda nos dá este afago. Cumprimentar também o Reginaldo Lopes, nosso deputado federal, que está aqui com a gente e o Patrúzio não está, mas esteve com a gente também durante o dia todo, então a nossa bancada de deputados federais é representada aqui. E também como vice-líder do governo, a gente acolhe aqui o Padilha. Padilha, a gente tem feito aqui um movimento de buscar uma coesão, em primeiro lugar, da nossa federação, para que a gente possa ter PT, PCdoB, TV, uma candidatura que nos unifique aqui em Belo Horizonte, porque ganhar a cidade de Belo Horizonte significa trazer para cá políticas públicas que tem o governo Lula. Significa representar o governo Lula na capital de Minas Gerais. E isso é muito importante para as disputas futuras que virão, para as disputas de hegemonia na sociedade, para Minas Gerais que tem um significado muito grande. principalmente porque nós já governamos com nossos aliados, com Patrúzio Ananias, com Célio de Castro, com Pimentel, e foram governos que deram o exemplo para Belo Horizonte. O Patrúzio trouxe a experiência da participação popular, que precisa ser resgatada em Belo Horizonte. Era muito bom, muito bonito ver aquela participação da sociedade em Belo Horizonte, escolhendo obras, opinando na administração. A gente tem muita saudade daqueles tempos em que o povo opinava realmente para que aquilo fosse feito na cidade de Belo Horizonte. No governo do Sérgio, o carinho, João Moraes lembra bem disso, com os pobres era algo admirável. O Sérgio tinha um programa, por exemplo, Bolsa Esporte, com o projeto meu com o vereador, o Patrúzio sancionou e o Sérgio começou. Antes de existir o Bolsa Família, nós inauguramos esse Belo Horizonte. Então, esse cuidado com mais pobres, estar na periferia de Belo Horizonte, dando garantias de mobilidade, etc., também é algo importante que foi feito e a gente lembra do governo do Sérgio Castro. E o governo do Pimentel, que junto também com o governo do próprio Lula, foi um governo de muitas obras viárias, de muita moradia popular, que são presentes com a necessidade que temos aqui. Então, a gente está buscando, para essa nova etapa de disputa que nós teremos ano que vem, construir uma unidade muito grande da federação. Mas, mais do que isso, trabalhar com a unidade daqueles que se, em torno do governo do presidente Lula, fazem a sua sustentação, seja no comércio nacional, mas principalmente nas ruas, nas cidades e nas ruas que vão dizer então. Aqui em Belo Horizonte ainda existe um bolsonarismo muito forte, mas esse bolsonarismo a gente vai derrotar nessas eleições municipais, porque isso é uma parte que dá ao Brasil uma governabilidade social maior, até para que a gente possa avançar nas nossas palcas. Então, quando o Padilha vem aqui, a gente agradece, porque a gente sabe que muita coisa o governo Lula já fez para Belo Horizonte e vai anunciar. E a gente está com muita expectativa sobre isso. Então, eu quero agradecer o Padilha por esse momento e agradecer a vocês por ser que nós vamos unir a paz do Lula, vamos ganhar as eleições em Belo Horizonte, vamos fazer com que o Brasil avance cada vez mais. Grande abraço a todos e todas, sempre à noite. Obrigado, gente. A gente, eu vou pedir agora que o sol seja mais breve.